Fala galera, aqui é o Bota no Bota Pro Econ, mais um vídeo de Leste, desde a nossa conta, começando do 04, galera, estamos aqui porque conseguimos aqui finalizar o gerador, tá, que é bem chato aí de fazer de início com ele, galera, a gente vai liberar lá a parte de cima, floresta de carvalho, as paradinhas, tudo lá, aquelas tretas que tem lá pra cima, a gente tem que ir ali na... Torre de Vigia levar esse gerador, apesar que a Torre de Vigia, agora que eu lembrei, que lá deve ter um zumbi chato, então eu vou ter que pegar mais armas aqui, tá, que eu peguei umas aqui, talvez não dê, vamos aqui, ó, vou colocar essas machadinhas aqui, ó, só tem dois lugares, né, eu vou pegar as armas de fogo, galera, aqui, pra gente dar uns pipoco lá naqueles camaradas lá de cima, cadê, o que que eu tenho de arma aqui, ó, Ahn, vou levar essas duas, tá, eu não sei se vai precisar, e leva esse facão aqui também, vamos descobrir lá, porque eu lembro que tem muitos zumbis chatos, cara, galera, eu tenho level pra subir, né, level pra subir aqui, ó, ahn, vamos ver esse aqui que faz menos barulho, quando a gente for fazer invasão, ahn, vamos pegar esse aqui que tem mais chance de vincuro e... Ó, economizar gasolina, com certeza, hein, com certeza, então daqui, galera, a gente vai partir lá pra cima, lembrando, galera, que aqui é vida real, morrer, acabou, ainda não morri, tô no level 70, não sei quantos ali, haha, não cheguei a ver, se você gosta de Last Day, galera, no canal tem 4 vídeos todo dia, então se você curte, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com o amigo, pra vir aqui, você tem que ter a moto, tá, quer dizer, você pode ir lá sem a moto, mas você não consegue levar o gerador, Estamos no level 73, 73, ahn, eu não sei, ahn, era pra me ter trago mais cura também, ahn, pensei em mais arma, mas não pensei em mais cura, desse jeito aqui, ó, vou entrar aqui. Galera, eu estou com um projeto de fazer vários sorteios de cartões da Google Play pra você estar comprando coisas no Last Day e parte de temporada ou em qualquer outro jogo, mas pra isso acontecer, eu preciso muito que vocês me ajudem baixando o Kawaii e usando meu código nele. Cada pessoa que baixar e usar meu código, eu vou estar ganhando 3 reais por isso, é como se você estivesse me fazendo uma doação gratuita pra me investir nesse projeto de sorteio. Kawaii, galera, é um aplicativo que você ganha dinheiro de verdade vendo o vídeo e convidando amigos, mas mesmo que você não queira usar o aplicativo, é só você baixar e usar meu código e pronto. Na descrição do vídeo, galera, tem um link de download do Kawaii, vai cair direto na página do Kawaii, onde vai ter o meu código, você clica em copiar e logo abaixo você clica em fazer download. Vai cair na página da Google Play, você faz o download, a primeira vez que você entra no aplicativo, você tem que logar com a sua conta. Pode ser da conta da Google Play ou a conta do Facebook, depois ele vai pedir pra você invincular o código, aí você cola o meu código nele, dali você já vai estar ganhando 1,80 e vai estar me ajudando, porque eu vou estar ganhando 3 reais pra estar investindo nesse sorteio. Se você quiser continuar vendo vídeos, você vai estar ganhando mais ainda, você pode usar o seu código pra convidar outros amigos e também ganhar 3 reais. Eu agradeço todos que estiverem me ajudando nisso e em breve eu vou estar divulgando como que vai ser o sorteio e que dia que vai ser. Muito obrigado. Chegamos aqui. Ah, esqueci do pé de cabra também, galera. Ah, esqueci do pé de cabra. Eu vim com os negócios, mas aqui do pé de cabra. Eu já vou farmar essas árvores aqui, ó. Então eu vou dar aquela farmada aqui, ó. Farma aí. Então eu vou ter que voltar lá na minha base. Eita, mas tem muito tempo que eu vim aqui também. Ó, então eu já vi que tem mais zumbis ali. Aí a gente vai aproveitar e pegar o que a gente vai pegar aqui. Pegar mais cura, tá? Vamos pegar mais cura. Temos que pegar o pé de cabra. Eu acho que eu não... Será que eu tenho pé de cabra nas minhas mensagens? Vou dar uma olhada aqui, viu? Porque essa conta aqui não tem muita coisa nas minhas mensagens, né? Deixa eu ver se tem mais prêmio aqui que não tem. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver se tem pé de cabra, pé de cabra... Cadê? Não devo ter, né? Será que não me deram prêmio de pé de cabra? Não me deram prêmio de pé de cabra, hein? Sacanagem, seus zumbis, seus bobão, seus feiões, seus chatões. Não sei se tem mais árvore aqui de carvalho. Não tem, né? Não tem mais árvore de carvalho aqui. Vamos voltar lá na minha base, galera. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui mais item de cura e vamos pegar o pé de cabra. A gente precisa bater o pé de cabra naquela porta pra ela abrir. Senão ela não abre. Isso mesmo, ela não vai abrir. Então eu tô indo lá na minha base pra gastar mais energia, hein? Que sacanagem, tô voltando. Então, galera, estão voltando aqui. Entrando aqui. E vai vir muito zumbi, ó. Eu já vou pôr você. E vai, vou pôr você. Que vai vir muito zumbi, galera. Vai vir zumbi igual, 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 sei lá o quê. Adota a porrada. Agora vai abrir. Abriu. Meu Deus do céu. Ih, não vem, vai, não vem. Mas eles vão vir, ó. Eles vão vir. Aí, ó. Vem todo mundo de uma vez, ó. Vem todo mundo de uma vez. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ó, tem que correr, tem que correr, tem que correr. Ó, pago. Bugou o áudio ali. Ó, se eu for com arma normal aqui, ó. Vai ser complicado. Eu não posso morrer nessa cota, filho. Não posso morrer nessa cota. Tem que ir assim, ó. Tem que ir atirando devagar. De boa. De boa. Ah, não tinha quebrado essa árvore aqui? Achei que eu tinha quebrado aquela árvore ali. Ó, o tanto de grandão que tem aqui, galera. Meu Deus do céu. É um tanto. Ih, eles batem doendo, viu? Você tá doido. Você tá muito doido, filho. Agora eu vou ter que tomar a distância aqui, ó. Pra eu conseguir pegar outra glock. Ó, ó. Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Deixa eu passar dessas árvores aqui, ó. Agora eu posso pegar outra glock aqui, ó. Ó, uma pipoca, ó. Ó, o tanto que tem ali, galera. Você olha no mapa, parece que é um dois. Tinha dois, tinha quatro aqui, ó. Um em cima do outro. Você tá doido. Você tá doido, meu filho. Olha só. Hum, o que que é isso? Ó, deixa eu encher minha vida. Deixa eu encher minha vida. Cacetada. É muito zumbi. É muito zumbi. Sai fora, bicho feio. Sai fora. Ih, rapaz. Tão correndo. Tão correndo aqui atrás de mim. Tão correndo atrás de mim. Tão correndo. Tão correndo. Tão correndo. Tão correndo. Tão correndo. Beleza, ó. Ó o tanto que tem ali agora. Ó, 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 ó. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu matar mais um aqui, ó. E o resto eu vou na arma normal, tá? Calma. Ah, ficou um entrou dentro do outro, né? Que sacanagem. Pega o facão aqui, ó. Deixa eu pegar esse daqui, ó. Ó, pelo menos batei esse, tá? Falta só dois. Falta só dois. Pelo menos vai ficar um... Vai ficar uma porra dos dois, né? Ah, deixa eu encher minha vida aqui, ó. Beleza. Você já era. E você já era também. Já era também. Já era, senhor. Vai, morre logo. Sacanagem. Vou botar minha cenoura aqui, ó. Por que que eles droparam aqui pra nós, né? Droparam as coisinhas aqui. Uns itensinho ali. Você tá muito doido. Cadê, cadê? Aqui, ó. Mais um xizinho aqui. Um xizinho aqui. E tá, beleza. Acho que foi isso, né? Foi isso tudo, foi isso tudo. Tem mais aqui, ó. Beleza. Agora nós temos que pegar o gerador, galera. E levar ali. Porque a torre, ela tá desativada. Aí ela vai ser ativada. É aquela torre de vigia. Aquela vigiária, né? Então, nosso personagem, ele não consegue olhar lá tão longe assim, né? Então, ele vai vigiar pela torre e a nova área. E vai descobrir que tem mais coisas lá pra cima, né? Esse é o funcionamento. Olha os fios ali, ó. Coloca aqui, ó. Ligou. Ligou a torre. Nossa, veio mais zumbi. Eu não lembro dessa parte, não. Eu acho que eu já morri assim, hein? Gente. Mais zumbi. Deixa eu ver se é agora que vai liberar. Ou se eu tinha que apertar lá. Eu não lembro. Deixa eu ver se já vai liberar aqui pra nós. Aí já vai liberar. O somzinho liberando, ó. Vendedor. E liberou aqui, galera. Torre de Carvalho. Bosque de Carvalho, né? Aqui as Arcavalho. Mais uma base pra gente invadir. Depois a gente vai invadir. Área congelada a gente não vai vir ainda, tá? Eu tenho que fazer as roupas ali, né? E aqui, galera. Pra ir na floresta, você tem que ir com essa roupa aqui, ó. E tá com a habilidade aqui de frio boa. Como que tá minha habilidade de frio aqui? Essa aqui, ó. Já tá no máximo. Ó, sangue quente. Tá no máximo. Então eu não vou sentir frio com essa roupa. Se for uma roupa abaixo dessa, eu sinto frio, tá? Cacetado. Agora aqui é tanto de zumbi ali, hein? Vou nem encarar eles. Eu vou nem encarar eles. Então, galera. Se você gostou, num dos próximos vídeos, a gente vai tá invadindo as florestas de Carvalho. Então dê esse like. Eu sou o Bolt. Eu já não passei, mano, ó. Eu já não passei, mano, ó.